Estamos aqui na cidade de Caicó, participando de mais uma operação e vamos falar agora com o delegado da Municipal de Caicó, Dr. Leonardo Germano, que vai falar um pouco sobre essa mini-operação que aconteceu na manhã de hoje. Bom dia. A gente cumpriu alguns mandatos de busca e apreensão no bairro Soledade com a finalidade de combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Cumprimos três mandatos de busca e apreensão, aprendemos alguns elementos como depósito, dinheiro, aparelhos celulares e tudo isso vai ser objeto das investigações de seguimento para a fim de instrução das investigações em curso aqui na delegacia.